Que desgraça é isso, vai? Você pode encontrar muitos amores... Ah, espera o rapaz dar o play lá. Quem é o play? Você pode encontrar muitos amores... Mas ninguém vai te dar o que eu te dei... Aquela nega que deu o cu pra você. Você lembra da primeira nega que te deu o cu? Você lembra? Eu não gosto de falar de tua mãe, será? Já falei. Você respeita Maria do Lourdes. Minha mãe é professora do Jardim de Infância. Durante 28 anos. O Dete Guerreiro, o nome dela, nessa época. Mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Por que começa cantando essa bagunça? Porque nós estamos no boteco, caralho. Essa bagunça. Eu trouxe aqui, moça. Um experimento pra nós fazer hoje. Tua mãe aceitava cheque, será? Desculpa. Você nunca teve cheque? Mas seu pai tinha. Você que tá em casa solteiro... Besta fera, sem calcinha. Você que tá em casa solteiro e não tem nada pra... Tá cansado da punheta, eu trouxe um negócio pra experimentar. Ceara, eu já te falei, patentia isso, que tu vai ganhar dinheiro, Ceara. Pega um copo, isso é que eu vi na internet. Aí você pega duas buchinhas. Aqui, ó. Buchinha de... De lavar louça da sua mãe. Da sua mãe, não... Pega uma luvinha dessas de... Uma luva de... De cirúrgica. Cirurgião plástico. Pegue a duas buchinhas, bota dentro do copo. Encara que elas. Bote a luva... Dentro. Pode ser feito com garrafa PET recicláveis. Quer ajuda? Tem um assistente? Até a Ana Maria Braga tem alguém que já cozinha as coisas pra ela, Ceara. Não, eu não tô bêbado, caralho. Ó. Aí você encarga pra dentro. Aí sai o pinta aqui, sai o clitóris. Ceara, o que é que tu tá arrumando aqui? Não era pra ficar essa porra aqui, não, caralho. Porra, não era pra ficar esse... Isso aqui é caso você queira ficar chupando enquanto... Enquanto carrega o vídeo. Ó, você botou as duas buchinhas. É. Cara, se fosse ensaiado, não saia essa merda. Ó. Olha aqui, ó. Meu Deus. Aí você bota seu pau aqui, ó. Ó o barulho, ó. É o barulho de buceta, mano, ó. Como é aquele barulhinho que só tu sabe fazer? Quando o cara tem o pauzão, como é que faz o barulho, será? Aí você quer um clitóris, ó. Isso aqui é se você quiser ficar chupando enquanto o vídeo carrega. Isso. Você pode ficar chupando. Isso. Você bota o pau aqui, ó. Não parece essa buceta? Ó. Eu lembro de uma mulher que aceitava cheque. Era desse jeito. Não fale da minha mãe. Que eu não vou falar na tua. Que eu já vi tua mãe nua mostrando o tamanho do ar. Ó. Ciara, fica bonzinho, Ciara? Não. Tá, esquece. Deixa eu ver. Me dá. Não. Me dá. Caralho. Bota o dedo aqui e vê se não dá tensão. Deixa eu jogar fora. Deixa eu ver. Bota o dedo e vê se não dá tensão. Bota o dedo e vê se não dá tensão. A luva, porra. Não, mas o que que mete assim? Mas o que que vai? Mas o que que mete rodando? Você já desceu no tobogã sem água, tem que lubificar. Seu pau não é todo pra esquerda? Faça seu pau. É todo pra esquerda. Pra que lado é Londrina? Pra lá. Então bota o copo pro lado de cá. Mostra pra câmara. Ah, é verdade. Não é gostoso? O que será? É. Ah, se todo branco fosse assim. Não, mano. Mas esse bordão é do Assolan. Não dá, pô. Qual é o bordão do Assolan? Não dá. Qual é o bordão do Assolan? Eu já te pedi emprestado. Não sei de porra de Assolan, caralho. Como é que é o bordão do Bombril? Olha o Fabrício, tu não coisa... Mil e um utilidades. Mil e um utilidades aqui, ó. O cara consegue beber uma água do pote, ele consegue depois, né, será? Não, cara. Fica igualzinho. E agora, será? Dá pra reutilizar essas buchas depois? Dá pra lavar luz. Porque não tem contato peniano. Tem. Com o quê? Com a luva. Com a luva. Com a luva. É, não dá pra utilizar a luva, exatamente. Dá pra utilizar a luva. Esse não precisava, não sei se tu sabe. Não? Era só ilustrar, só cuspir. O só cuspir mudava o vídeo. E... E... Você bate punheta no seco? Descascando? Você já bateu punheta, mano, no seco? Parece que teu pau vai ficando cheio de farofa. Cara... Não parece que vai ficando aquela farofa? Dá uma desanimada, né? Olha. Não, você era a porra. Eu tô aqui... Não, Flávio, que hoje... Caralho, depois do cheque... Depois de uma aula dessa, meu amigo, Tu é doido? Isso não tinha no Telecurso 2 mil, será? Não tinha. Eu ensino. Isso acordava de manhã cedo pra assistir os cabos ensinando, os cabos fazendo as coisas. Se tivesse ensinando isso aí, minha vida tinha sido diminuída de metade. Não, falou isso sobre... E porque isso aí foi assombroso o que você fez. Vai deixar muita gente sair de dormir. Cara, se eu tivesse esse ensinamento, quando eu era menino, o pior que me dava a fazer é que minha mãe lavava a louça com aquelas buchas do mato, sabe? Aquelas buchas bravas. Aquelas buchas que tinham cimente dentro. Aquelas buchas que nascem da cerca. Tu não fazia com aquelas buchas. Eu já fiz coisa absurda, meu amigo. Tu comia tijolo? Não, eu já fiz meia água. Meia água? Sabe o que é meia água, não? Não. Os meninos da minha época fez plantação de arroz. Ou de milho, tanto faz. Tá nascendo os milhinhos. Que é aquele banhado. Sabe aquele banhado? Na roça de arroz. Não fica um banhado? Que o chão é mole, é aquela lama. Sabe o chão? Não sei. E se chamava meia água. O que você fazia na plantação dos outros? Porque seu pai não tem cara de agricultor. Não ia ficar com pau duro. Entenda. Aqui o chão é bem molinho, porque a água coisou muito. Infiltrou muita água. Infiltrou. Nós se deitava de pau duro. Eu tô falando pra você a sério. Você vê. Será? O que me assusta mais é o seguinte. Se tem um solo fértil. Exatamente. É por isso que chama solo fértil? Fértil. Porque ele recebia muita fertilidade. O solo úmido, aí o solo. Você só precisa de quê? O solo e o ereção. Exatamente. Por que você tá usando a frase toda no plural? Nós se deitávamos. Se deitavam por cima do outro. Fala a verdade, será? O primeiro comia o chão e o segundo comia o quê? Não, cara. É que, tipo assim, cara, é uma sensação magnífica. Não dá aquele não. Não, é uma sensação magnífica. Aquela plantação de arroz, cara. E aí, aquela laminha mole. Cara, minha mãe não lava o arroz, será? Até o arroz. Não, mas o arroz tava nascendo. Não tinha os cachos de arroz ainda, pô. Era o arrozinho nascendo, parecia uma bucetinha. Ele acabou de falar que não tinha ligação com o arroz, vai. Mas eu não tinha os cachos de arroz, porra. Nós se deitava na lama, deitado na lama, nu, com pau duro. Aí você ficava deitado na lama, assim, só com a cara pra cima e arrochando na lama aqui, ó. Cara, era bom demais, cara. E por que que tu parou? Plantação de arroz é o que mais tem aqui no Paraná, será? Porque o dono da roça pegou. Porra, era bom demais. Eu sou saudade. Eu vou lavar o arroz agora. Não, pô, mas o arroz não tinha nascido, era só uns capuchinhos. Mas nascido depois da bondada. Era a fertilidade. Não, mas eram os cachos de arroz, não tava ainda. Eu não sei, é um mal-assombro. É um estranho assombroso pra mim. Isso aqui, isso é um mal-assombrado pra você? Muito. Por quê? Porque, meu Deus, é porque o que acontece? Passou o rilolim. Passou o quê? Ralolim. 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 É Ralolim que fala, né? Do norte-americano, o pessoal bota abóbora. Já comeu abóbora? Cozida com leite já. Não, eu não vou botar abóbora. O cara vai comer arroz. O cara vai comer um negócio laranjinha, se ela. Laranjinha. Aquela abóbora de leite. Como é que é aquela abóbora de... Nossa. Com mamão já. O talo vem na mão, se ela. Quando você tira o talo é que tá melhor. É. Mas com mamão já. Ó, o que que acontece lá? Eu vou te cojar. Por um, não chovia no Nordeste. Onde você morava, não chovia. Onde eu morava, chovia 24 horas por noite. Tá certo. Principalmente nas plantações de arroz. Então, aqui, tu já introduziu que tu já fez sexo com frutas. Já, com mamão. Sexo... Vegano. Sexo vegano. Você aqui. É outro curso do Ceará. Esse aqui tava no Telecurso 2000 também. Sim. Já era outro domingo que passava, né? Esse. Exatamente. O que acontece? A gente também fazia sexo com frutas. Qual fruta que você já fez sexo? Não chovia. Não chovia. Aí, tinha um véi que ele pegava uma irrigação que vinha e ele plantava a roça dele. Só que o véi passava o dia todo de ir na roça. Rastelando. Puxando inchada. Puxando coba pros pés. Sim. O pessoal falava. Passava lá e dizia, ei, seu Zé. Só puxando coba pros pés. Ele dizia pior que por cu. Toda vez ele dizia isso. Aí, ele passava o dia. Então, nós íamos de noite. Só podia roubar as frutas de noite quando tava necessitado. Só que ninguém tinha lanterna. Só quem tinha lanterna lá no Nordeste é quem é fazendeiro. Fazendeiro tem lanterna, tem essas coisas. Então, tipo, faxiar, tem essas coisas. Não dá. Faz o que, xiar? Faxiar é você ir buscar os passarinhos no ninho. Sim. Ninguém tinha lanterna pra fazer isso. Então, nós só roubávamos as frutas pra comer. Comer as frutas. Quando tava pra chover. Porque você entrava na roça do cara. Só que você não tava vendo as melancinhas. Eu acho que deve ser legal. Só que eu interrompo. Você meteu o pau na jaca. Eu vou fazer isso. Hoje eu tenho dinheiro. Eu posso comprar duas jacas. Mas eu acho que o termo popular é enfiar o pé na jaca. Acho que tu tá entendendo diferente. Não, enfiar o pau. Enfiar o pau na jaca. Porque a jaca é cheia de carocinho. Deve ser gostoso. Como é que foi roubar o linho quando bota? Se for um pau pequeno. Pau grande. Pau médio. Ah, filma. Isso é uma aula. A gente só roubava as frutas quando dava relâmpago. Parra pra chover. Porque quando clareava tudo. Essa daqui tá madura. Aí meu irmão já pegava e pulava em cima. Pra dar só uma catucadinha. O Paulo. O Paulo é nojento. Cara, uma vez nós fomos roubar milho. E aí foi eu, um amigo meu e uma tia minha que era evangélica. A tia evangélica foi roubar milho. Não, ela não foi roubar. Ela foi segurar o saco. A mulher é cúmplice, ela. Não, ela falou, eu vou segurar o saco, vocês vão quebrando o mi e jogando. Entendi. Cara, e aí foi muito foda isso. Foi lá em Altaneira, mano. Puta, o cara. Não deu o nome da fazenda. Você tá se complicando demais. Você dá muita localização. Ela segurando o saco. E tava eu e o primeiro quebrando os mi. Que você tem que quebrar rapidinho. E daí tipo, porque os cara vê, mano. Sente o... Os caras escutam o barulho do mi quebrando. Na rocinha do cara. Porque não é uma roça pequena. Todo mundo vagabundo. Em vez de plantar milho, vamos esperar a dar cheia. E aí os mi, nós vamos quebrar os mi. Fazer o processo. E minha tia segurando o saco. E nós quebrando, jogando o saco. E ela no meio do roubo começou a orar. Nós quebrando o mi. Ela, senhor, perdoa. A gente não tá fazendo só pra comer, senhor. E eu, meu Deus, cala a boca, tia. E ela, senhor, a gente tá roubando. Mas a gente tá roubando pra comer. Os cachorros ouviram. Manda aqui a boca. Meu irmão. Aí ela começou a rezar mais forte. Ela começou a rezar mais forte. E todo mundo correndo. Ela começou a puxar o saco. E aí nós pulemos pela cerca de arame. Aqueles arame que faz quatro arame assim. E a gente pulou. E ela pulou de saia. E metade da saia ficou. Eu vi a buceta da minha tia. Acho que foi a primeira buceta que eu vi na vida. Grande. Eita, a buceta. A buceta dela era grande. E ela primeiro tava segurando o saco. Depois tu viu a buceta, hein? Caralho, mano. Puta. Que ficou metade da calcinha pro lado. Puxou metade da calcinha. Eita, porra. Eu já vi tua tia, será? Porra, você viu ela, mano. O pior, depois você ir bater a buceta e lembrar da buceta da tua tia. Isso é a pior coisa que existe. Eu me lembrava. Eu tentava pensar na Adriana Galisteu. Eu lembrava da minha tia. Só uma banda de lado assim. Parecia um mamão partido no meio. Sabe quando você parte uma mão papaya? Adriana Galisteu roubou milho comigo. Eu tenho certeza que ela roubou milho comigo. Coisa triste. O pior é que ela não chegou nem... Um abraço pra senhora, tia. Minha tia hoje tem Alzheimer. Ela nem lembra mais. Mas tu lembra. Tu queria ter Alzheimer. Da buceta dela eu lembro. Eu não sei mais o que falar. Não chegou nem no assunto que era. Estava chegando. Que era assombração. Assombração. Depois da buceta da tua tia, eu não consigo levar... As coisas que me assombram. Cara, porque a gente mora no Nordeste. Tem umas crenças populares lá que é assim. O negócio que assombra sempre assombra o negócio. Tu ganhou... Tu chegou... Tu falou como eu te ouvi. Tu chegou a ganhar dinheiro contando contos... De mentira. De verdade que era contos de lendas urbanas. Porque, tipo, teve uma parada que o Sarah me falou uma vez. Que, tipo, a gente que vê o tu falando, pensa que tu só foi um garçom doido que conta uma história. Mas tu já tentou ser artista muito antes mesmo da roda, né? Tipo assim, antes mesmo de inventar roda. O que tu fazia lá no... Cara, teve um negócio muito foda lá no Nordeste que teve um negócio chamado emprearte. Que eles montaram uma empresa lá onde eu morava, emprearte. Que daí eles pegaram os artistas locais que faziam mosaico. Os caras tinham que fazer mosaico. E aí, dentro desse projeto, teve um negócio chamado jumentur. Que era pra levar os turistas pra andar de jumento. E você... É bem sugestivo, não. É. Os turistas que faziam as rotas de jumento. Isso é real. Que daí... Você tinha que fazer... Juro pra você. Você tinha que tirar a habilitação pra andar de jumento. Não, peraí. Eu tenho habilitação. Já cansei de falar. Quando for pra mentir, nós mentes no final. Depois que você procura no Google, emprearte, jumentur. Você tinha que tirar a carteira de habilitação lá em Nova Olinda. Eu também tinha, rapaz. É, Vando trabalhou comigo. Tem que tirar a carteira pra andar de jumento. Você fazia baliza no jumento. Eu tô falando. Eu trabalhava treinando jumento, meu amigo. Você fazia os cones com jumento. Subia rampa e tal. Que era pros turistas conhecerem as cachoeiras. Os negócios que tinha lá na minha terra no Cariri. Tem muito jumento. E aí, pegaram o jumento. E nós amassávamos o jumento na base do amor. E da pica. Não tem como você amassar o jumento na pica. Já vê a pica do jumento? É verdade, né? E aí, meu irmão. E aí, os turistas que não tiravam a habilitação da jumento, eles iam de charrete. Charrete tinha com jumento. Era isso. E aí, montou-se um... Como é que eu vou falar pra você? Hoje em dia chama-se de... Stand? Estábulo, onde botas o cavalo? Não, porra. Stand. Tem várias apresentações. Ah, tá. E aí, eu criei um negócio do floclore cearense. Não sei se no Pernambuco, quando você morava, tinha. Tinha um negócio do floclore cearense chamado... O que acontece? A mãe do Nordeste, ela... Eu não sei se era mentira. Era mentira misturada com lenda. Pra botar medo em nós. É, eu acho que é um pouco dos dois. Por exemplo, pra não mentir. Minha mãe sempre contou a história do Vicente Finin. Sabe quem foi Vicente Finin? Eu, pelo que tu já me falava, eu só ouvi por tu. Vicente Finin. Minha mãe sempre contou. Nunca minta pra sua mãe. Você mentir pra sua mãe, Deus castiga. E qual foi a história do Vicente Finin? Eu só quero que você entenda. Eu ouvi essa história desde criança. Ah, tu? Minha mãe falou assim, não minta pra sua mãe. Qual que é a história do Vicente Finin? Vicente Finin era um filho único. Cara, isso é real. Você bota no Google Vicente Finin. Quando tu me contou, eu pesquisei, pai. Vicente Finin. Ele ia levar comida pro pai dele na roça. Olha só a história. É mentirosa, mas é cabulosa. Mas ao mesmo tempo, é coisada. E é curiosa. Um trete. Vicente Finin. Ele ia... Tava levando comida... Isso é real, cara. Isso é real, mano. É uma mãe que eu tava noite. Ele tava indo levar comida pra roça pro pai dele. A mãe dele fez baião de dois e vários frangos em cima. Frango assado e tal. Ele levando a comida pra roça. Eu não sei se é uma história de fome ou de agonia. Ele levando o caldeirão, na época do caldeirão, pra roça, a comida pro pai dele. Ele parou no meio da roça, no meio do... No trajeto da estrada? Isso. No varedo. No varedo. Abriu o... O marmite. O caldeirão. O caldeirão. Comeu tudo o frango. Ele comeu o frango? E deixou só o baião. E colocou os ossinhos do... Do frango em cima do baião. Mas que filho da puta! Vicente Fininho. E aí, ele foi pra roça, deixou a comida pro pai dele comer, o pai dele comeu. Chegou lá, o pai dele falou, cadê a carne? Aí ele falou, minha mãe tava ficando com o cara lá em casa. E o cara comeu toda a carne, ela botou só os ossos pra você. Aí o pai dele voltou com ele pra casa, tava cansado de trabalhar, roça, puto, porque não foi mistura. Chegou em casa... Ele não ficou puto porque o cara tava comendo a meia dele, ele ficou puto porque não tinha frango. Eu acho que é isso. Ele chegou em casa e esfaqueou a mãe dele. Aí o pai dele começou a esfaquear a mãe dele, dando facada. Enquanto a mãe dele tava sendo esfaqueada, a mãe dele jogou uma praga, que praga de mãe pega. E a mãe dele falou, enquanto... A mãe tava agonizando, morrendo, sangrando. Enquanto você viver, você vai virar bicho. Virar lobisomo. E a mãe dele faleceu. E até os 80 anos, que ele morreu com 80 anos, ele virava lobisomo. Aí ele assombrava o povo lá. Ele virava lobisomo. E aí eu peguei toda essa história, na época, nessa empresa lá em pré-arte, e eu montei uma sala que contava a história inteira dele e Vicente Fini. Inclusive, foi um cara de Juazeiro do Norte, pra conhecer essa sala que eu montei, que contava a história dele inteira, assombrada. E levou foto do Vicente Fini. Então era um cara que realmente existiu. Existiu que tudo. Ele existiu. Cara, teve um cara que emprestou um cavalo pra ele. E ele vindo... O cara pediu o cavalo emprestado e ia ficar uma semana. E aí, três semanas ele não voltava, o cara foi onde ele tava. E o cavalo do cara tava vindo e em cima tinha um cachorro. Que era o Vicente Fini, que se transformou em cachorro naquela época. Cara, isso assombrava todo mundo. Vai mentir pra tua mãe? Tu é doido, é velho. Mãe, eu tô bem, mãe. Minha mãe acabou de cruzar. Ela acabou de perguntar onde é que eu tava. Eu digo, eu tô em casa. Se eu virar cachorro aqui, se era eu de morto. É, e aí a história do Vicente Fini, cara. Isso é muito foda. Aí tu faz e fez a sala, aí o pessoal pagava pra ver lá o que tu fez. Isso era dois mil e dois, cinquenta centavos. Cinquenta centavos. Era o ingresso pra entrar, pra assistir. Eu tinha várias fotos, eu ia narrando a história inteira. Tu tinha quantos anos nessa época? Quinze. Mas eu fazia um dinheiro. Artisticamente tu já trabalhava. Eu fazia um dinheiro, cara. A minha sala tinha uma fila gigante de guris pra assistir. Eu sempre ganhei a vida mentindo. Então? Então, tu coisou. Mas é engraçado tu falar assim, porque é igual o senhor. O senhor tem o mesmo sexto sentido que eu. Tu sempre soube que ia ser artista. Eu ia trabalhar com alguma coisa artista. Eu sempre soube que ia ser grande, só não sabia como. Eu sempre pensei assim. Eu lembro que eu não fazia porra nenhuma. Até hoje não faço. A gente bebe e come tripo aqui. Mas é o seguinte, você sempre pensou assim. Caralho, eu desempregado, meu irmão desempregado, a gente em casa, eu sempre pensava. Assistindo o Jô. A gente assistiu o programa do Jô. E depois do Jô, quando acabava, começava dois anos e meio no SBT. Aí eu pensava, porra, eu deitado em casa, o Jô vai morrer, eu não vou conseguir ir lá. Eu também. Mas eu pensava, mas eu vou pular fazendo o quê? Mas eu sabia que um dia eu ia ser um artista que poderia ir no Jô. Olha que loucura. Eu seria muito grande vendendo cigarro paraguaio. Tu ia ter aquelas vãs. Não, isso é outra história pra outro programa. Porque não, se acaba. Vai contar? Não. Só introduzir? Introduzir. Eu e Flávio. A Fabrícia conhece o Flávio. Uma vez nós fomos pegar cigarrinho Exu, Pernambuco. O que acontece? Eu não vou falar isso. Já bebi, né? Que ano que foi? Porque já prescreveu. Já? Já. Não, não prescreveu, não. Mas cigarro paraguaio, será? Hã? Cigarro paraguaio. Pois é, mas nós tomamos quatro tiros. Num Fiat Tempra. Gente, toma tiro o tempo inteiro. É, né? É. Não, mas eu vou contar esse outro episódio. Vamos contar esse outro episódio. Quatro tiros, dois cigarros, um cachorro e um cavalo. Não. Nós tiramos banco do Tempra. Tinha só o banco do Flávio. E tu tava onde? Eu tava sentado. No Assoalho. No Assoalho, mano. E era cigarro em Fiat Tempra. Tu já fumava? Já. Comecei no carro. Nervoso. Nós ia buscar cigarro em Exu, Pernambuco. Cara, nós sentado no chão do carro. Você precisa conhecer o Flávio. O Flávio é magnífico. Flávio é minha amiga há 20 anos. Até hoje eu não sei o que ele faz. Ele tá sempre com dinheiro e uma mulher feia do lado. E uma garrafa do para tudo. Mano, nós descemos da Serra de Exu. Pustada de chão. Eu e Flávio. Qual era o carro? Fiat Tempra. Quantos bancos tinham dentro? Só o do motorista. Quantas pessoas? Eu e Flávio. Flávio tava sentado aonde? No motorista. E tu tava sentado? No Assoalho. Coberto por... Cigarros. No próximo episódio nós contamos isso. Porque não tem como eu introduzir isso aqui, gente. Pá, pá. Cara, é a pior sensação do mundo. É você achar que tomou um tiro. Eu ainda acho que é tu tá num Tempra. Não, era um... O Tempra, o Tempra... Não, não era Tempra não. O Charly sabe aqui. Não tem como... Não, não era Tempra não, porra. Era um Tempra sim. Eu lembro da foto. Você me mandou foto. Você só ia na época que eu era empresário. Não. Só tem cigarro e um cara num Tempra. E tu falou, eu tava deitado aí embaixo. Cara, a sensação... Se acalma. De você achar que tomou um tiro. A pé ou se aciona o mundo. Mas foi mais perto que tu chegou a ser um gangster cearense. Mas cara, mas você se coça. Um gangster cearense. Você fala, carai, pegou em tu. O cara não, pegou em eu. Você... Se inscreve no canal. Uma hora eu conto essa história. Vou trazer o Flávio aqui. Não dá. Ele tem problema com a justiça. E um Tempra não vem do Ceará aqui nem fudendo. Porque ele não anda de avião. Era um Tempra... Não, era Tempra não. Era um Tempra, beijo. Era um Tempra, mano. A foto que tu mandou era um Tempra. O que que acontece? O Flávio quer fumar em avião. Até hoje ele tem essa mania. Ele faz não andar de avião. Pois é, exatamente. Ele tem medo de morrer de avião. Ele tem medo de comprar cigarro. Ele não anda de avião? Não. Porque o avião voa. Então deixa o like, se inscreve no canal. Me segue lá, Felipe Mosca. E tu, será? Será, Emerson? Ele tá aberto. Valeu. Mano, nós nem entramos no tema que era. O assunto já saiu antes, história, né? A buceta da tua tia entrou aonde, será? Que diabo foi isso? Rasgaram a tua buceta da tua tia no arame? Ela foi roubar milho e ela queria orar, mano. Foi roubar milho. Ela foi roubar milho. Essa cara falou, eu não vou roubar porque eu sou evangélica. Ela vou segurar o saco. Segurar o saco. Tipo, ela não tava... Na cabeça dela, ela não tava participando do roubo. Ela tava ajudando um sobrinho. Não, ela só tava, né? Assim como na feira. Ela tava só segurando o saco. De quem? Do feirote. Conheço a tua tia. Mas você conhece minha mãe? Conhece minha tia? Eu tô te falando. É porque um cabaré era muito pequeno. Não, cara. E aceitava cheque. Você nunca teve cheque, moço? Mas teu pai tinha. Teu pai emprestava. Ele achava que era pra comprar milho. Teu pai me emprestava cheque. Deixa porra aí, tá bom. Eu vou beber uma seleta. Já tá até cheia. Ó. Isso aqui é o gosto da lembrança, será? Da minha mãe ou da minha tia? Do seu pai. Eita porra. Eita porra. Obrigado.